Agora nos regras agradecer, já agradecemos aos apoiadores, já agradecemos a todos quanto vieram participar deste público. Agradecemos também, já agradecemos ao poder público, né, porque está aqui regras, lá do meu secretário de governo. E já agradecemos também ao apoio da Polícia Militar, do povo bombeiro e de todos os que estão aqui trabalhando, né, para que este evento pudesse ser feito.